Um oferecimento da Iniciativa Pecuária Legal, incentivando a pecuária responsável. Olá para todos, está no ar mais um podcast Agrotal, que é o podcast agro da Climatempo. Hoje nós vamos falar sobre a campanha de conscientização sobre o problema do desmatamento. Hoje no país a gente sabe que o desmatamento ilegal prejudica não só o desenvolvimento da economia, mas também o da sociedade como um todo e a imagem do Brasil no exterior. Para comentar um pouco e fazer uma análise desse assunto, eu convidei José Luiz Tejão, palestrante internacional, professor, autor, jornalista e publicitário. Tejão vai analisar um pouco esse tema para a gente aqui no Agrotalk hoje. Olá Tejão, tudo bem? É um prazer receber você aqui novamente no Agrotalk. Olá Anja, prazer meu estar com vocês. Viva Climatempo, grande abraço ao Magno, vocês todos. Tenho uma grande admiração aí pelo time e pelo trabalho de vocês. Não é de hoje, continuam com, aliás, um sistema de comunicação que é o líder, né? Líder da audiência aí do campo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada Tejão. Eu comento que o Agrotalk, o nosso podcast aqui da Climatempo, a gente se preocupa bastante também com a inovação e a gente faz referência ao Agrotalk como uma porta para a gente semear o conhecimento e levar informação para o produtor rural que nos ouve. E hoje a gente quer falar sobre, justamente, sobre esse problema do desmatamento, né? Essa pauta do desmatamento sempre está em alta no país e se tornou agora também carro-chefe devido aí a vários comentários que estão surgindo na imprensa, até com relação à Europa, Bruxelas, a reunião de todos os representantes que teve na semana passada. E falando até que eles não querem consumir produto nenhum brasileiro que tenha a ver com o desmatamento. E a gente precisa desmistificar alguns desses aspectos e desse assunto do desmatamento. Então vamos começar a falar um pouco sobre o mercado global e nacional, né? A gente sabe que hoje todos eles estão buscando uma pecuária mais legal e sustentável. Como que você vê essa análise da Europa está fazendo esse tipo de confusão, Tejão? Bom, a gente tem aí pela frente a necessidade de dominarmos a habilidade da comunicação. As coisas positivas brasileiras não aparecem e aparecem as coisas negativas. Então é necessário uma autocrítica também. O que nós estamos fazendo para, de certa forma, estimular o lado negativo? E eu estou realmente muito preocupado porque nessa última reunião lá de Bruxelas, eu olhei toda a reunião, 90% dos representantes foram bastante negativos com relação ao Brasil. e muito provavelmente não vai haver acordo União Europeia-Mercosul, né? Pelo menos por enquanto não vai haver. Desses 90%, a gente vê gente assim, que inclusive associa o lado ilegal brasileiro, do desmatamento que ele é, pelo que a gente tem de informação, 95% realizado por ilegais, né? Tudo isso que a gente... Não é de hoje, é assunto antigo, né? Então é um assunto de ilegalidade, de crime, que infelizmente se acentuou nesses últimos seis meses. Então essa associação da agropecuária brasileira correta, que é a imensa maioria, a gente sabe, com o crime, tudo colocando numa cesta só, é extremamente negativo. E isso termina tendo também, por trás disso, há gente com a preocupação honesta, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista da qualidade do oxigênio, do ar, da vida, né? E existe também a defesa de interesses de produtores, competidores aos brasileiros, em função de uma realidade. O Brasil aprendeu, nos últimos 50 anos, a produzir com alta qualidade, com custos competitivos e enfrentando uma situação nada favorável, do ponto de vista de logística, de apoio, de suporte, subsídios, né? Então é um show, do ponto de vista do que a gente conseguiu fazer. Então eu observando essa reunião, foi mencionado lá, e de fato em andamento, abaixo assinado com relação a produtos originados no Brasil, na Amazônia, e também um fato adicional que me preocupou, que pela primeira vez eu vi um jornal chinês, que nunca havia feito, também fazendo uma matéria, com essa preocupação da soja e o meio ambiente. Então a gente está vendo no mundo uma efetiva posição, sempre teve, mas agora, pós-COVID-19, nós vamos assistir uma ênfase gigantesca nesse assunto de sanidade. O sinônimo de agronegócio vira um sinônimo de saúde, e saúde em todos os sentidos. Saúde humana, saúde vegetal, saúde animal e saúde ambiental. Então esse ponto ficou muito nevrálgico. E dos 90%, é crítica direta associando a restrições potenciais a produtos originados no Brasil. 5%, eu vi dos representantes, bem assim, falando que não tem nada a ver com isso, que o Rio Amazonas não passa no continente europeu, que cada um cuide de si, 5%. E vi apenas 5% também dos representantes com uma cabeça muito correta. E um deles falou, governos vão e vêm, e os problemas continuam. Nós precisamos, sim, fortalecer os acordos, precisamos conversar com o pessoal brasileiro, que está fazendo um bom trabalho, e nós temos aqui a coalizão clima, floresta, agricultura, temos a pecuária sustentável da Amazônia, da Araguaia, temos trabalhos extraordinários na Amazônia brasileira, com a presença, inclusive, de ONGs, de ONGs, no caso da própria Palma brasileira, enfim. Nós temos coisas muito positivas aqui no Brasil. E apenas dois representantes trouxeram essa visão. Portanto, o futuro será inexoravelmente esse. Será um futuro de acordos e de uma reunião da sociedade civil organizada acima dos problemas ideológicos de governo daqui para lá, de ser amigo de alguém, inimigo de alguém, linhas eleitoreiras, esse tipo de coisa. O futuro nos colocará muito mais nessas vozes de apenas 5% dos participantes. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa, e a ideia dessa ação do pecuarista legal é no sentido de que haja uma diferenciação. Ao invés de falar do ilegal, o objetivo é falar do legal. E o que é o legal? É o camarada que está absolutamente dentro da lei, dentro da legislação que o Brasil tem, que é uma legislação, inclusive, forte, uma legislação bastante rigorosa. Então, o pecuarista legal é aquele que vai para o mercado mundial. E o ilegal não é pecuarista. O ilegal é o desmatador, o ilegal é o contrabando, o ilegal é o crime, o ilegal é a tomada de terra que não lhe pertence. Então, esse problema é um problema que a gente vai ter que lutar muito. Nós teremos que ter autoridade para dizer ao mundo o que é a nossa agropecuária legal e assumir. Olha, temos problemas de ilegalidade. E isso é assumido hoje pelo próprio vice-presidente da República, Camilton Mourão, que é o presidente da Comissão Amazônica, em que diz, olha, existe crime, existe o roubo, existe o ilegal, e o ilegal tem que ser combatido. Agora, se nós não enfrentarmos isso e não tivermos uma reputação para tratar disso do ponto de vista de comunicação, esse mundo ilegal pode causar uma desgraça gigantesca para nós. Eu fico com receio de o quanto, nessa crise mundial que a gente está vivendo, os americanos são os nossos maiores concorrentes. Existem condições de buscar alternativas de fontes em outras partes do mundo. Não podemos achar que, como no passado, só nós temos borracha, o pessoal vai e faz. Então, existem, existirão movimentos, por exemplo, para lutar, inclusive, contra a desigualdade. Eu vejo a África em muito maior velocidade sendo invadida por programas de empreendedorismo agropecuário, porque vai precisar, não vai dar para ter miséria. Então, nós temos aí pela frente um problema sério. A ser enfrentado com relação a esse ponto da imagem. E imagem, você sabe, percepção define realidade. O poder da propaganda, repetido, falado, aí você ainda tem, às vezes, circunstâncias que alimentam, alimentam a ideia de que o Brasil é um país que quer destruir a Amazônia. Então, é realmente preocupante. E a ideia dessa ação da pecuária legal, do pecuarista legal, é separar efetivamente que a pecuária brasileira é legal. A pecuária ilegal não é feita por pecuaristas, é feita por pessoas do crime. Esse é o fundamento maior desse trabalho. Mas nós precisamos, na minha opinião, muito mais força comunicacional, até, eu diria, muito mais investimento de mídia do que esse, que já é legal, é importante, mas acho que a gente precisava ter um esforço maior. Esse problema também da ilegalidade, ela também é uma questão até de segurança pública, né, Terjão? Porque a gente sabe que na Amazônia existem pessoas lá trabalhando na ilegalidade há bastante tempo, não é mesmo? É, onde você não tem a lei, quem domina é o crime. Não é necessário ir à Amazônia para ver isso. A gente conhece isso aqui nos centros urbanos brasileiros. Onde você não tem a presença efetiva da lei aplicada, você tem uma certa, um conluio criminoso e também acaba tendo aquela coisa meio assim, meio semicrime, né? Aquela coisa da contravenção, parece que faz parte do mundo, o mundo é assim mesmo, né? Então, você tem uma grande fraqueza da moral e do caráter, né? E dos valores. As próprias entidades que têm como omissão tratar e defender o lado que é legal, às vezes também ficam um pouco omissas, ficam um pouco quietas, né? Também será muito importante que o próprio pecuarista legal levante sua voz com relação a isso. Agora, você entra em questões de segurança mesmo, você entra em questões até de enfrentamento, né? De grupos criminosos, armados. Então, não é tão simples, né? O assunto. É necessário, sim, a presença do Estado, forte, com lei, com armamento, com policiamento, para fazer a prática da lei naquilo que é ilegal. A pecuária, a agropecuária brasileira legal sofre e vai sofrer muito com esse mundo da ilegalidade, porque associar a agropecuária brasileira a essa ilegalidade, na base do discurso, acaba sendo fácil. Aí você vê os números que crescem, como duplicou, né? Por exemplo, esses números falam por si também. Olha lá, aqui no Brasil a gente não consegue separar bem esse mundo do crime. Parece que também há um certo convívio com isso, convívio com isso há anos, né? Agora, acho que chegou o momento em que é necessário parar com essa história e deixar bem claro que pecuarista legal é o que cumpre a lei. 95% dele, pelos dados que eu tenho, em toda a região da Amazônia, são pessoas legalistas dentro da lei. E o que está acontecendo, de fato, é um crescimento da criminalidade que não pode ser atribuída ao produtor, à produtora. E, pelo contrário, você encontra ali trabalhos extraordinários de bem-estar animal, de meio ambiente, de um monte de coisa, mas isso acaba não aparecendo. Sim. Inclusive, o setor agropecuário, né, Tejão? É um dos setores que mais tem contribuído para o crescimento econômico do Brasil nos últimos anos, não é verdade? É verdade, né? Nós, a situação brasileira, a gente entrou para o rol das dez maiores economias do mundo a partir de 1970. Então, o país passou a ser uma das dez maiores economias do mundo. E, quando nós olhamos as nossas riquezas básicas, nós temos minério, passamos a ter petróleo, que não tínhamos também, e gás, e agronegócio. O agronegócio foi um desenvolvimento ocorrido nos últimos 50 anos, de uma maneira espetacular. O brasileiro aprendeu a produzir em terras fracas, em lugares que ninguém acreditava que seria possível. Dominamos essa tecnologia, esse conhecimento, passamos a produzir e aproveitamos oportunidades internacionais. Aproveitamos oportunidades internacionais no frango, no suíno, nos bovinos, nos grãos, na área de madeira, por exemplo, na indústria de árvore, um verdadeiro espetáculo. Caímos no algodão, depois recuperamos o algodão. Temos aí oportunidades extraordinárias, mantendo o café, podemos retomar o cacau, podemos retomar a borracha. Temos oportunidades gigantescas no feijão, no arroz. Podemos voltar a produzir pelo menos duas vezes mais do que produzimos de trigo no Brasil, no cerrado brasileiro. E quando olhamos a hortifruticultura, é uma imensidão de oportunidades na área de frutas, na área de hortaliças, inclusive lá na Amazônia. Está em desenvolvimento um trabalho muito interessante também, do ponto de vista da banana na Amazônia, como algo muito importante para a sustentabilidade e para a qualidade de vida de um monte de agricultores familiares. E não só a agropecuária, porque com a agropecuária se desenvolveu a agroindústria. Então, o Brasil é forte em agroindústria, porque o café passa pela indústria. A cana-de-açúcar, o açúcar, o etanol, passa pela agroindústria. É tudo agroindustrializado. Então, desenvolvemos uma agropecuária e desenvolvemos uma agroindústria e nos transformamos hoje em um PIB que, na minha opinião, é maior do que 23% do Brasil. Na minha opinião, é pelo menos 33%, 34% do Brasil. Acho que essas contas têm que ser refeitas. E esse PIB de 30%, ele impacta outros 30% indiretamente. Como nós aqui. Nós dois estamos aqui hoje numa economia indireta desse agronegócio. Climatempo, uma economia. Não existia essa conta da Climatempo. Eu duvido que a conta Climatempo esteja sendo computada nos 23% da conta do PIB. porque é uma coisa nova todo esse movimento que, por exemplo, neste caso, um exemplo muito rico representa. Então, é maior do que 23%, é um terço, na minha opinião, que impacta outro um terço indiretamente. Então, esta base, esta máquina econômica, ela é vital para o país. E agora vem assim essa preocupação. O mundo vai ser reinicializado em 2021. A economia brasileira não tem outra hipótese de uma reinicialização, de um crescimento fora das cadeias de agronegócio. Se nós tivermos obstáculos de imagem a produtos brasileiros, nós vamos estar alimentando toda a nossa concorrência, que vai necessariamente nos seus países ter também na reinicialização econômica a base deles de agronegócio, a base do agronegócio europeu, a base do agronegócio norte-americano, canadense, australiano, russo, Ucrânia, leste europeu e países da África que vão ter que se desenvolver. Então, atenção. Esta conquista brasileira tem que ser tratada com o carinho de uma joalheria. é como se fosse uma joalheria vendendo peças nobres. Nós temos que tomar um cuidado imenso como isso e não tratar como mina de ouro, tratar como uma joalheria fina, importantíssima do ponto de vista da sua percepção dos seus valores. Então, ficaria aqui, realmente, uma recomendação muito séria. vejo a necessidade de criarmos um núcleo de crise no sentido brasileiro, no sentido de gestão de imagem, mas este núcleo tem que ser um núcleo público-privado, não pode ser um comando só de governo e também não só da sociedade privada, tem que ser um comando conjunto da sociedade privada com o governo e talvez, e aí vai também um trabalho que a gente terminou por fazer tem pouco tempo, uma pesquisa no território brasileiro identificando qual era o nome que melhor poderia falar com credibilidade e reputação do agro brasileiro e surgiu o nome da Embrapa. Portanto, a Embrapa tem autoridade percebida da população para fazer esses discursos. Porque se você não tiver uma percepção de valor no teu próprio território a comunicação que vai para o mundo lá fora já sai contaminada. Então, nós temos que criar um trabalho nesse sentido sem dúvida alguma e muito estímulo a iniciativas como essa da pecuária legal, do pecuarista legal não permitindo que o nosso produtor a nossa produtora que é um herói imagina, vai lá para Paragominas produzir, vai lá para lá. É um negócio e às vezes o que os europeus também esquecem é que eu até falava um dia olha, com muita certeza quando você consome um produto brasileiro do agronegócio brasileiro, olha, a chance de ter algum ancestral seu que participa disso é muito grande. Não importa o lugar do mundo que você esteja, porque aqui nós somos uma mistura. mistura, os europeus vieram para cá de tudo que é tipo, os asiáticos, japoneses, nós fizemos aqui uma mistura. Então, quando um espanhol fala alguma coisa, um italiano, um europeu, você tem lá avô, vovô ou bisavô que saiu aqui do teu país e que está fazendo isso lá no Brasil. Nós somos uma mistura de raça muito grande, além lá do início, da mistura do negro com o índio e o português, o branco, o índio e o português do início do Brasil e depois todas as raças vieram para cá e se misturavam. Então, o Brasil precisa melhorar também essa sua capacidade, essa sua competência de diálogo planetário. Mas, para já, que se valorize o produtor a produtora legal, no caso da pecuária, que é um ponto de ataque, que o pecuarista legal não seja confundido com o mundo do crime. Exatamente. A gente tem que deixar claro que esse desmatamento ele é ilegal, ele não é feito por pecuaristas sérios, que trabalham hoje para uma pecuária com uma iniciativa mais dirigida a uma cadeia de produtividade que valorize a carne brasileira de qualidade. Nós estamos servindo de exemplos para muitos outros mercados globais com relação a nossa produção pecuária hoje existente no país. Então, a pecuária legal é uma iniciativa dirigida a essa cadeia da pecuária, a sociedade de forma geral, com o sentido de esclarecer inclusive sobre a perda dessa e degradação toda de floresta tropical, subtropical, ecossistemas, devido a esses desmatamentos ilegais. Então, assim, a gente precisa entender e valorizar mais esse trabalho do produtor rural legal. Inclusive, Tejão, eu tenho informações que nós temos hoje no país, a gente tem disponibilidade de água para a pecuária muito maior que os outros mercados fora e nós temos também terra. O Brasil, ele tem uma quantidade de terras ainda nunca utilizadas para a pecuária e o produtor hoje, o pecuarista hoje, se preocupa com a sustentabilidade. Na hora que ele está lá com o seu gado, ele também está olhando para essa sustentabilidade porque hoje a certificação é importante para o pecuarista brasileiro, não acha? Sem dúvida alguma e como o agronegócio será sinônimo de saúde, a qualidade da originação vai definir tudo. Até pouco tempo atrás, ninguém se importava de onde vinha a matéria-prima, de onde vinha o café, de onde vinha nada, de onde vinha a carne. Tanto faz. A diferença se dava na agroindústria, na indústria processadora e se dava na gôndola dos supermercados com materiais de merchandising, etc., de pontos de venda. agora você passa a ter um mundo em que quem está fazendo a origem é importante. Os consumidores vão querer saber quem está produzindo, como está produzindo, por que está produzindo, qual é o sentido de vida que tem inclusive ali nessa originação, porque o alimento é originado no meio ambiente, o alimento é originado no microbioma. Significa um negócio extremamente rico que é de ser humano para ser humano. Quem administra aquele microbioma são pessoas e quem vai consumir aquilo são pessoas. Então, é um negócio de family to family e famílias para famílias. Mas e as empresas grandes, indústrias, empresas agropecuárias? Famílias. Você vai visitar uma empresa grande de agropecuária, você encontra ali quem? Famílias trabalhando. São funcionários dessas empresas, gestores dessas empresas, mas quem está ali colocando a mão na atividade do campo são famílias. Então, ou é produtores e empreendedores fazendeiros com suas famílias e quando é uma grande empresa, uma empresa agropecuária, também você vê ali família. Então, é uma atividade muito interessante que eu chamo de family to family, de famílias para famílias. passa no meio para o transporte, logística, distribuição, etc. Porém, é de quem está produzindo no campo com a água, inclusive, que, aliás, o novo produtor, ele é um produtor de água, preservador de água, é um gestor do microbioma. Então, são famílias ali naquele microbioma levando saúde para a família consumidora lá da outra ponta. Então, as famílias consumidoras lá da ponta passarão a querer saber quem são essas famílias que estão fazendo a originação. E aí, não vai se aceitar nenhum tipo de ilegalidade na forma de trabalho, responsabilidade social passa a valer muito, a qualidade das cidadezinhas, das cidades onde é produzido, tem que ter saneamento, tem que ter escola, você passa a ter uma cobrança do ponto de vista de responsabilidade social muito grande nesse mundo novo que vem por aí. Então, os produtores conscientes, as produtoras e produtores conscientes, eles têm noção disso. Cada vez mais, eles serão demandados por uma série de exigências. Aí, vem uma outra questão. Ah, mas a gente precisava também ter ganhos melhores. Aí, é uma negociação que tem que passar a ver de uma maneira mais organizada, negociação da cadeia produtiva. Então, quem faz cria, faz recria, o pessoal da pecuária em si, com os insumos da pecuária e depois com os clientes deles, os frigoríficos e desses com supermercado. Então, a organização da cadeia produtiva é o fundamento de agronegócio, o sinônimo de agronegócio é gestão da cadeia produtiva ou da ponta da ciência até a ponta da percepção mental dos consumidores. Vamos ter que caminhar para esse tipo de organização também, porque o produtor e ao produtor é demandado e é esperado um trabalho muito maior do que somente engordar boi ou somente plantar soja. Se espera dele efetivamente um trabalho ambiental e agora associando muito tudo isso à saúde humana, à nutrição humana. É um trabalho nobre, é um trabalho lindo que vem pela frente, mas como tudo na vida. Não se dá ao natural, não acontece de repente da noite para o dia. início da coisa. Sendo legal, atuando na legalidade, você já é alguém que se separa e se distingue do mundo do ilegal. Agora, o que não é certo também é que o legal seja misturado ao lado ilegal e isso tudo gera uma imagem que é uma imagem muito negativa para o país. Sim, você sabe que eu andei fazendo uma pesquisa sobre a mudança absoluta na produção agropecuária, da pecuária como um todo e tem uma variação de 10 anos que mostra que o Brasil está mudando o seu paradigma. Os pecuaristas hoje brasileiros estão preocupados não só com a população também ter renda para consumir os produtos oriundos da pecuária, mas também agora uma terceira e uma única quebra de paradigma importante que é tratar a tecnologia, a genética, o manejo correto com uma melhor padronização e é claro, além deles pouparem essa terra. Então, é muito importante que todos que acompanham aqui o Agrotalk e sabem desse assunto que a gente está tratando aqui que é a conscientização sobre o problema do desmatamento, que esse desmatamento não é feito por esses pecuaristas legais que promovem essa tecnologia e esse melhoramento da genética. É verdade e na vida a gente aprende que o grande truque é ser correto, é ser honesto e é ser legal. Esse é o grande truque. Quando você aprende a atuar dentro da legalidade com honestidade, você desenvolve uma competência de sucesso de longo prazo. Se você se permite deixar levar pelo truque, pela palcatrua, pela desonestidade, você pode ter, de repente, um resultado de curto prazo interessante, mas a média e o longo você está destruído, você não consegue seguir. Então, a legalidade, a correção e a honestidade com tecnologia, com inovação, com gestão, é o que vai separar cada vez mais o ser humano que progride a longo prazo, que deixa um legado, cria sucessores, não é só uma história de vida curta, de uma maneira que o separa efetivamente do outro. Isso vai valer pra uma região, vai valer pra um país, vai valer pra um segmento empresarial. E no Brasil tem coisas fascinantes, como, por exemplo, o desenvolvimento desse conhecimento de ILPF, de integração, lavoura, pecuária e floresta, onde você tem ali a possibilidade do que nós estamos agora apresentando pro mundo, que é a carne carbono neutro. Você fala da carne carbono neutro, eu falei pra alguns amigos europeus, lá eu dou aula na França, tem lá alunos, o Brasil está lançando a carne carbono neutro. Eles não acreditam, porque é uma coisa tão genial, mas como é que pode? Pode porque tem que ter um sistema de integração lavoura, a pecuária floresta, tem que ter árvore, é um modelo, é um modelo tecnológico e de gestão. E temos a carne carbono neutro, desenvolvido pela Embrapa, lá de Campo Grande, lá do Mato Grosso do Sul. Coisas como essa, por exemplo, você só poderá ser um produtor de carne carbono neutro, obviamente, dentro da completa tecnologia e legalidade. E isso te dá um produto que é um produto extraordinário, um produto fascinante com relação aos desejos dos consumidores mundiais. não é? Então, nós precisamos também falarmos e desenvolvermos planos de marketing mais competentes, porque a gente acaba tendo realidades que são muito superiores às percepções e essas realidades acabam não sendo vistas. Então, voltando de novo, maravilha o plano, o projeto, aí o trabalho da pecuária legal, porque é uma forma de separar o joio do trigo. Exatamente. E também é uma forma da gente mostrar que a pecuária hoje, ela também é muito importante no país, porque ela gera muito emprego, não é, Tejão? Sem dúvida. É a cadeia produtiva, não é? A agroindústria toda que envolve, e quando a gente fala da pecuária, não pode esquecer das casas de carne, dos açougues, dos restaurantes, não pode esquecer do churrasco, tem uma cadeia que envolve um lado urbano gigantesco, um lado urbano imenso, porque, aliás, às vezes a gente esquece de salientar isso, a gente acaba associando agronegócio mais com agropecuária, agronegócio é comércio. É, Tejão, e também a gente tem que levar em consideração que a evolução da história da pecuária no país também, ela teve um crescimento muito grande e passou também por modificações dentro e inclusive fora da porteira, a gente percebe que as crises econômicas também no país afetam o preço dessa pecuária hoje no país, então, assim, o consumo animal, ele também está atrelado à renda do brasileiro. Sim, é verdade e é uma bela lembrança porque também quando a gente fala de agronegócio costumamos sempre associar muito ao mercado externo, mas 80% do que o Brasil produz nessa área toda de proteína animal fica no Brasil, o mercado consumidor brasileiro é decisivo nisso, agora a hora que a gente se relaciona com o mundo lá fora, há uma riqueza muito grande porque você é obrigado a seguir padrões cada vez mais bem desenvolvidos e você passa a fazer a ter uma conta, a ter um raciocínio em moeda, em moeda dólar, você passa a ter uma conta internacional, o que faz com que isso promova também o desenvolvimento da cadeia produtiva dentro do Brasil. Eu me lembro da época antiga em que frango, por exemplo, tinha um consumo per capita de 8 kg per capita, hoje o frango é 40, 42 kg per capita, o desenvolvimento de toda a agricultura no Brasil, graças a termos entrado em projetos de exportação e para a carne suína, para a proteína, o milho, o milho quando o Brasil não exportava nada, era sempre uma lavoura de primo pobre, um problema, a hora que você passa a acessar mercados internacionais, você desenvolve consideravelmente a produtividade e a perspectiva também de maior segurança na produção para abastecer o mercado interno, nunca esquecendo que vem sempre acompanhado de agroindústria, vem sempre acompanhado de um processo de agregação de valor, então temos aí essa base da agropecuária, aprendemos a fazer isso, temos uma agroindústria e temos um agronegócio importantíssimo que terá agora após Covid-19, eu criei uma grande luta nesse campo da legalidade e no campo da sustentabilidade porque isso passará a contar e passará a ser fator crítico de sucesso nas relações com os consumidores mundiais. E eu me lembrei aqui que uma coisa muito importante dentro da pecuária legal, dentro dessa visão geral da produção brasileira que gira em torno de, vamos aí dizer, 200 milhões de cabeças que ficam ali concentrados no centro-oeste e norte do país, a maior parte ali, uma coisa que eu lembrei aqui importante é sobre essa evolução da inspeção que existe da pecuária legal, que é a inspeção estadual, a municipal e a federal, porque sem essas inspeções também, o pecuarista legal, ele não consegue levar a carne dele até para fora do país, então é necessário que isso fique bem claro para os europeus, para quem está lá em Bruxelas entender que existe inspeção brasileira. Sim, é verdade, existe e a ministra também, a ministra Tereza Cristina tem sugerido muito a necessidade da autoinspeção, necessidade que os processadores também respondam, além da inspeção pública, que também haja um comprometimento de autorregulamentação, código de ética, para aumentar mais ainda essa visão de segurança, de safe de qualidade sanitária assegurada e percebida, tem que ser percebida, se ela não é percebida, ela não vale, então você tem que fazer com que isso seja também percebido pelos consumidores. Exatamente, e Tejão, a gente está caminhando aqui para o final desse podcast, e assim, é muito importante a gente dizer que até no início desse podcast a gente falou sobre que existe lei, existe lei, tem aí o novo código florestal, então a gente falou aqui também que se trata de segurança pública para combater esse desmatamento ilegal, mas eu queria que você deixasse umas considerações finais para a gente sobre o reforço dessa conscientização que a gente deve ter sobre o problema do desmatamento do país. Não culpar, claro, a atividade legal, porque a atividade legal hoje, ela é feita dentro da legalidade, os produtores, os pecuaristas estão trabalhando e lutando para que eles não sejam considerados dentro aí desse rol da ilegalidade, né? É isso mesmo, olha, é importante que a sociedade civil organizada se reúna em função de códigos de autorregulamentação que deixe bem claro para o mercado e para os stakeholders em geral que há um compromisso e há uma grande severidade dentro daquela organização de produtores e que se alguém for nefasto para o bem de todo tem que ser excluído das organizações. Então, é muito importante que a sociedade civil organizada faça seu papel nesse sentido de um como na propaganda anos atrás se criou o Código Nacional o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária uma ação de uma comunidade profissional e empresarial para dizer olha, nós tomamos conta de nós o que não for ético nós mesmos vamos julgar e vamos eliminar. Era muito importante seria muito importante que as entidades as associações formassem um núcleo que ampliasse mais ainda essa proposta do pecuarista legal do agricultor legal com códigos que deixariam uma segurança muito maior para os consumidores mundiais olha, o que não for legal não passa por esta entidade não passa por esta orquestração de entidades então independente de governo eu creio que a sociedade civil organizada precisa cada vez mais assumir os seus compromissos de auto regulamentação e conselhos de ética porque como disse lá aquele nosso amigo que eu ouvi lá em Bruxelas governos vão e vêm os problemas continuam então é a sociedade civil que vai ter que tomar conta da maneira muito mais forte nisso e essa iniciativa aí é uma iniciativa da sociedade civil de promover o pecuarista legal ao invés de falarmos do mundo dos ilegais exatamente a gente tem que levantar a bola das boas práticas agropecuárias que existem hoje no país as práticas sustentáveis que os pecuaristas tomam por si para ajudar a tornar esses sistemas de produção mais rentáveis e competitivos assegurando inclusive a oferta de mais alimentos hoje no Brasil e para o mundo porque o relatório do estado das florestas do mundo de 2016 da organização das nações unidas para alimentação e agricultura aponta que não é necessário desmatar florestas para produzir alimentos então a gente tem que parabenizar até o pessoal da pecuária legal que está promovendo essa campanha de desmatamento da conscientização do desmatamento mostrando que nós temos pecuaristas bons e responsáveis hoje no país fazendo um trabalho importante para a pecuária brasileira Tejão foi um prazer ter você aqui prazer meu insiste o que for legal é legal exatamente olha eu espero rever você mais vezes aqui no agrotalk e trazendo mais conhecimento para a gente compartilhando com a gente também novos conhecimentos Tejão muito obrigada novamente prazer sucesso aí ao trabalho de vocês como um todo viva clima tempo grande abraço ao estimado amigo Magno viu pode deixar vou transmitir esses cumprimentos Tejão até mais até a próxima obrigado valeu tchau tchau um oferecimento da iniciativa pecuária legal incentivando a pecuária responsável tchau 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 tchau